Música Anatel suspende a partir de segunda-feira a venda de chips de três operadoras de celular. Combate e prevenção à AIDS. Brasil tem destaque nas ações contra a doença em relatório divulgado pela ONU. Mais 432 municípios podem receber o programa que oferece atendimento médico em casa. Veja também nesta edição do NBR Notícias. Cobranças indevidas, falta de assistência e informação. O acordo de cooperação firmado nesta quarta-feira deve facilitar o trabalho de defesa dos direitos do consumidor. Mais de 16 milhões de procedimentos oftalmológicos foram realizados pelo SUS nos últimos quatro anos. 110 milhões de reais para receber melhor o turista que vem para a Copa do Mundo de 2014. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. As ações de combate e prevenção à AIDS no Brasil tiveram destaque em um relatório divulgado hoje pelas Nações Unidas. Em todo o mundo, mais de 34 milhões de pessoas vivem com HIV. Só no ano passado, foram 2,5 milhões de novos casos. Mas o número de mortes vem caindo nos últimos anos. Acesso universal ao tratamento e o fim da transmissão da AIDS na gestação até 2015. As metas do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV AIDS, Alnaides, tem o objetivo de fazer a contaminação chegar a zero. O relatório global divulgado hoje mostra que o número de mortes entre os pacientes de AIDS caiu 24% de 2005 a 2011. O Brasil é destaque pelos avanços na promoção do acesso aos medicamentos, quebrando patentes e produzindo remédios mais baratos. O Brasil decidiu implantar a terapia antirretroviral. E a partir desse exemplo brasileiro bem sucedido, outros países passaram a datar essa terapia. E hoje o relatório aponta realmente um resultado bastante promissor em relação à perspectiva de chegarmos a 2015 com acesso universal à terapia antirretroviral. No Brasil, cerca de 220 mil pessoas estão em tratamento contra o HIV. O relatório aponta que no mundo, o índice mais preocupante foi em relação ao número de casos novos entre mulheres. 47% do total de novos casos e de jovens de 15 a 24 anos de idade, 40%. No Brasil, a preocupação se repete. Se nós avaliarmos cada grupo de pessoas, as mulheres entre 13 e 19 anos aparentemente estão se infectando mais. E os jovens, principalmente jovens gays, que isso é um foco importante para nós. O país investe na prevenção e no tratamento. No Centro de Referência para o Controle da Doença em Brasília, o atendimento inclui a atenção antes e depois do diagnóstico. Primeiro a gente faz, realiza a testagem, né? O paciente que deu, que é positivo, a gente faz o acompanhamento, a gente tem o coquetel e também tem o preservativo para fazer a parte da prevenção. O centro também oferece leite em pó para os bebês, filhos de mães soropositivas. Quando ela dá à luz, ela recebe o inibidor de lactação, porque ela não pode amamentar. A criança já sai da maternidade com quatro latas de leite em pó, que é a fórmula infantil, encaminhada ao centro de referência, onde é feito o acompanhamento pediátrico. E durante o primeiro mês de vida, até os 18 meses de vida, ela recebe o leite em pó. 90 milhões de reais serão investidos em projetos para a reinserção social de dependentes químicos. Entidades privadas sem fins lucrativos que trabalham com usuários de crack, álcool e outras drogas, há pelo menos três anos, podem participar da seleção. O valor para cada projeto varia entre 45 a 108 mil reais. Todas as informações estão no site do Ministério da Saúde. Nos últimos quatro anos, mais de 16 milhões de procedimentos oftalmológicos foram realizados na rede pública do país. Só as cirurgias de catarata tiveram um crescimento de quase 100%. E a previsão é que esses números aumentem ainda mais. Os óculos fazem parte da vida de Elisângela há um bom tempo. Ela tem 21 anos e teve uma miopia diagnosticada aos seis. Para não deixar o problema atrapalhar as atividades do dia a dia, ela faz controle com oftalmologista uma vez ao ano. Eu estudo, eu dirijo, então sem óculos é inviável. Você não consegue ter nenhum tipo de resposta de fora se você não enxerga bem. Ítalo tem sete anos e vai começar o tratamento para o estrabismo. O caso dele é cirúrgico. A mãe de Ítalo conta que resolveu procurar ajuda depois de uma letra das professoras. Eu tenho problema de vista, né? Assim, ele não consegue estar com problema sério de aprendizado na escola. Seu Luiz é vigia noturno e há uma semana fez uma cirurgia em um dos olhos. Ele tinha pterígio, uma doença que pode prejudicar a visão. Mesmo com pouco tempo de cirurgia, ele já sente a diferença. Enxergando pelo menos 90% melhor. Nos últimos quatro anos, a busca por tratamento oftalmológico aumentou no Brasil. Mais de 16 milhões de procedimentos, entre diagnósticos, tratamentos e cirurgias, foram realizados pelo Sistema Único de Saúde, com um orçamento que saltou de 310 milhões para 625 milhões de reais. Em relação ao período de 2010 para 2011, o Ministério da Saúde aumentou em mais de 97% a cirurgia seletiva, especificamente a cirurgia de catarata, que é uma grande necessidade em saúde ocular da população brasileira. Além disso, em relação especificamente a transplantes de córneas, o Brasil aumentou em mais de 14 mil, atualmente, o número de transplantes realizados de córneas, especificamente na saúde ocular. E a ideia do Ministério da Saúde é ampliar ainda mais o número de procedimentos oferecidos pela rede pública. Com isso, já colocou à disposição da população mais medicamentos e outras formas de tratamento para as doenças dos olhos, como o glaucoma, por exemplo. O governo também quer oferecer diagnósticos por teleconferência. O fato de utilizar a retinografia, que são alguns exames, e utilizar por teleconferência ou telesaúde, mais precisamente, isso garante que, de uma maneira capilarizada, a gente consiga fazer o atendimento à distância, que hoje o paciente não precise se deslocar para grandes centros para realizar esse diagnóstico, e esse diagnóstico acaba sendo realizado à distância, garantindo e ampliando a integralidade dessa atenção. Mais 432 municípios vão receber o programa Melhor em Casa, que oferece atendimento médico domiciliar. Com isso, mais de 750 cidades serão beneficiadas. A repórter Priscila Machado está no Ministério da Saúde e, ao vivo, tem as informações. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. A partir de agora, todo município com mais de 40 mil habitantes pode participar do programa, desde que seja atendido pelo Programa de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e também tenha um hospital de referência nessa região do município. Quem tem mais informações e explica para a gente é o coordenador do Programa Melhor em Casa, Aristides Oliveira. Como é que funciona esse programa? Bom, boa noite. O programa está destinado a pacientes com condições crônicas ou com algum paciente com deficiência que, ao invés de estar no hospital, ele poderá estar sendo cuidado em casa, mais perto da família e no conforto do celular. E quais foram essas mudanças feitas agora? E como isso pode beneficiar mais municípios, mais pacientes que vão ser atendidos? Bom, com as mudanças que foram feitas agora, municípios com mais de 40 mil habitantes poderão aderir ao Programa Melhor em Casa. Então, isso aumentou em mais de 100% a quantidade de municípios que poderão ter o Programa Melhor em Casa. Quais são os passos que o município precisa seguir para ser atendido, para participar desse programa? Bom, o município precisa fazer uma organização interna, elaborar um projeto, podendo contar com o nosso apoio para isso, enviar o projeto para o Ministério, para avaliação técnica, para ver se ele está de acordo com as normas e também nos mandar uma resolução da Comissão Intergestora Bipartite, que é uma pactuação que se faz no âmbito do Estado, para que a gente possa publicar a portaria com a adesão desse município. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que essas mudanças já estão valendo. A portaria foi publicada no Diário Oficial nesta semana. Renata. Obrigada pelas informações, Priscila. Cobranças indevidas, falta de assistência e informação. Problemas que muita gente enfrenta. Um acordo assinado hoje vai permitir ao consumidor ter mais apoio na hora de defender os seus direitos. O aumento da renda, principalmente da população mais pobre, fez crescer o movimento no comércio. Mas a compra de um novo bem, às vezes, vem acompanhada de uma dor de cabeça. Comprei ele já usado, tem a garantia de seis meses apenas. Só que deu sete meses, o carro quebrou, e nem a empresa, nem procurou, nada deu jeito. Um fica mandando para um lado, outro para o outro, nada. Para resolver problemas com lojas ou prestadores de serviço, o consumidor conta com um conjunto de instituições. A mais conhecida é o PROCON. Mas existem ainda o Ministério Público, a Defensoria Pública, delegacias do consumidor e entidades da sociedade civil. O sistema, agora, é coordenado pela Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, que foi criada há pouco mais de um mês, quando a presidenta Dilma Rousseff reformulou o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. Nesta quarta-feira, tomou posse a primeira titular da Senacom. O governo brasileiro trabalha para que a inclusão hora alcançada seja devidamente acompanhada de respeito ao cidadão consumidor. Respeito este que deve ser traduzido através da melhoria contínua da qualidade de produtos e serviços fabricados e comercializados no Brasil. Também tomou posse o novo titular do Cade, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que ganhou novas funções. Segundo o novo presidente, um dos principais desafios é valorizar a livre iniciativa e a defesa ao consumidor. Um dos principais desafios rumo à efetivação de tais princípios reside certamente na eficiente repressão ao abuso do poder econômico. O Cade tem que ter autonomia. O ministro da Justiça não deve interferir nas decisões do Cade, salvo se perceba que existe alguma ilegalidade e aí sim ele tem que tomar as medidas cabíveis e necessárias que a lei lhe autoriza e exige que tome. O Cade e a Senacom firmaram nesta quarta-feira um acordo de cooperação que deve facilitar o trabalho de defesa dos direitos do consumidor. Os dois órgãos vão trocar informações sobre ações inadequadas de empresas para tornar mais ágil a investigação sobre práticas abusivas. Mais de 800 mil agricultores prejudicados pela seca no semiárido começam a receber a segunda parcela do Bolsa Estiagem e do Garantia Safra, uma tentativa de minimizar os problemas causados pela falta de água na região. Quem tem ao vivo as informações é a repórter Ana Gabriela Salles. Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Renata. Vale lembrar que 1.187 municípios do semiárido já decretaram situação de emergência por conta dos prejuízos causados pela seca prolongada na última safra. Quem vai nos dar detalhes sobre os benefícios liberados agora é Dione Freitas, coordenadora do Garantia Safra. Boa noite, Dione. Bom, qual o perfil dos beneficiados e como funcionam esses benefícios? Então, o Bolsa Estiagem é para agricultor familiar que tem baixa renda, tem declaração de aptidão ao PRONAF, tem cadastro único dos benefícios do governo federal, estão em municípios com decreto reconhecido pelo Ministério da Integração no período de janeiro até 31 de outubro. Então, é um auxílio emergencial financeiro. No caso do Garantia Safra, é para agricultor que tem uma renda de até um salário e meio, que vivem na área de atuação da Sudene, que compreende o semiárido brasileiro e o Nordeste como um todo, e que planta as culturas básicas de arroz, feijão, milho, algodão, mandioca, numa área entre 0,6 até 10 hectares. E quanto está sendo investido tanto no Garantia Safra quanto no Bolsa Estiagem? Então, o governo federal disponibilizou 2,7 bilhões de reais para ações emergenciais e estruturantes para o Nordeste. Para o Garantia Safra foram disponibilizados 500 milhões de reais e para o Bolsa Estiagem 200 milhões. Já estão abertas inscrições para os benefícios da próxima safra? Então, no caso do Garantia Safra, iniciou no 1º de julho as inscrições para a safra 12 e 13. A gente sugere e estimula que os agricultores que fizeram parte, que estão no Bolsa Estiagem e têm perfil para o Garantia Safra, procure suas prefeituras, procure seus sindicatos, assistências técnicas, para que possam se inscrever para a nova safra. Obrigada pela entrevista. Bom, no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário estão todas as informações sobre o Garantia Safra e o Bolsa Estiagem e essa segunda parcela que começou a ser paga hoje. Renata? Obrigada, Ana Gabriela. Uma parceria entre Brasil e África vai valorizar a diversidade cultural e a economia criativa dos dois países. O repórter Paulo La Sálvia, ao vivo, tem as informações. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. Esta parceria vai permitir a construção de políticas públicas para a cultura afro-brasileira, incluir o tema na agenda de desenvolvimento internacional do governo brasileiro e, ao mesmo tempo, qualificar agentes culturais africanos e brasileiros. Quem vai dar mais detalhes sobre a parceria é o presidente da Fundação Cultural Palmares, Eloy Ferreira. Boa noite, presidente. Muito bom ter você conosco aqui. Presidente, qual é o cronograma para o envio de projetos para a parceria Conexão Brasil-África? Essa parceria que nasce hoje, Paulo, ela é muito bonita, porque nasceu no dia do aniversário de Nelson Mandela, que hoje completa 94 anos, então tem todo um simbolismo. E nós teremos um longo percurso para poder fazer. Até o mês de novembro, nós receberemos, está no edital da nossa página, da página da Fundação Cultural Palmares, receberemos as propostas, as sugestões da sociedade civil que pretendem dialogar, fazer projetos de cooperação técnica e cultural com o continente africano, com todos os países. É uma proposta que busca trabalhar na gastronomia, na área da cultura e do esporte, como a capoeira, na área do cinema, na área da literatura, enfim, em todas as manifestações culturais afro-brasileiras, fazer uma parceria com todos os países do continente africano. Fazer com que o Oceano Atlântico não seja esse grande oceano, mas seja um córregozinho para a gente transpor com uma ponte cultural, onde receberemos e levaremos toda a formação da cultura afro-brasileira, que é base da identidade nacional, 50% da população brasileira se autodeclara de negros e negras. Agora, presidente, a parceria prevê um milhão de dólares em investimentos. Cada projeto desse vai receber até quando e qual que é o período de execução? Teremos um período de execução de até um ano e cada projeto desse poderá ser contemplado com até 200 mil dólares. É o início de uma longa caminhada de aproximação no campo da cultura, no campo de uma parte que ainda estava faltando do Brasil realizar com o continente africano. Realizamos ações no campo da saúde, no campo da tecnologia, no campo da agricultura e agora no campo da cultura afro-brasileira. Muito obrigado pela entrevista. Para os interessados em enviar projetos para a parceria Conexão Brasil-África, o endereço eletrônico é www.palmares.gov.br barra Conexão Brasil-África. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada pelas informações, Paulo. No próximo dia 27, começam as Olimpíadas em Londres, na Inglaterra. 259 atletas brasileiros vão participar dos Jogos. Desses, 101 recebem incentivo do Bolsa Atleta. E as próximas Olimpíadas, que serão aqui no Brasil, também foram tema do programa Bom Dia, Ministro, desta quarta-feira. Não seria demais esperar 20 medalhas para essas Olimpíadas de Londres. Nós temos, acho que, 42%, ou seja, um pouco menos da metade das atletas e dos atletas olímpicos com a Bolsa do governo, Bolsa Atleta. No caso dos Paralímpicos, aí já são 85% dos atletas que compõem a delegação brasileira, que recebe o Bolsa Atleta. Nós temos o plano para a construção da infraestrutura esportiva no Rio de Janeiro, para a melhoria da mobilidade urbana no Rio de Janeiro. Mas nós temos um plano de nacionalização das Olimpíadas. A Olimpíada tem que ser uma oportunidade do desenvolvimento, não apenas do esporte, mas do desenvolvimento do país. Mais atenção ao turista. Centros de atendimento e informação ao viajante, sinalização e obras de infraestrutura. 110 milhões de reais serão investidos nas cidades que vão receber a Copa do Mundo de 2014, para garantir uma boa recepção aos turistas durante o Mundial. Em Brasília, as obras do Estádio Nacional estão em ritmo acelerado. A cidade é uma das 12 que vão ser sede de jogos da Copa do Mundo de 2014. Mas, além dos locais para competição esportiva, é preciso pensar na estrutura para receber os turistas. Por isso, as sedes receberam um reforço de mais de 110 milhões de reais. Os recursos são do Ministério do Turismo. Um dos projetos a serem financiados são os centros de atendimento ao turista, que devem existir sempre perto de monumentos e locais com grande circulação de pessoas. Aqui em Brasília, uma das cidades sede do Mundial, já existem seis. Um deles aqui na Praça dos Três Poderes, pertinho de vários pontos turísticos. Sejam bem-vindos ao Centro de Atendimento ao Turista. O casal João e Hilda veio do Maranhão para conhecer Brasília. No Centro de Atendimento ao Turista, receberam o mapa da cidade e aprovaram o serviço. É um excelente local para receber o turista. Excelente local. Eu gostei demais daqui. Isso aqui vai ser muito bom, viu? Porque a pessoa não fica sem saber para onde está andando, né? Tudo sinalizado. Está ótimo aqui. Das 12 cidades sede do Mundial, o Rio de Janeiro vai receber o maior número de recursos. Em seguida, vem Natal, Fortaleza e Recife. Brasília vai receber R$ 5,6 milhões. Além dos centros de atendimento ao turista, estão previstos investimentos em acessibilidade, como a construção de rampas para deficientes físicos e a implantação de placas de sinalização sobre os principais pontos turísticos. Sinalização turística, que é uma carência que Brasília tem e nós temos que melhorar bastante. Já assinamos o convênio. É um convênio para mil e poucas placas que serão distribuídas no Distrito Federal, nesse primeiro momento. Placas essas que têm a interpretativa, que é aquela que fica no monumento, e também a de direcionamento, aquela que o turista que tiver com o carro, de carro, possa se locomover e saber chegar até o destino que é o atrativo turístico. Nós já empenhamos os R$ 110 milhões dividido para as 12 cidades de Copa do Mundo. O próximo passo agora é secretários municipais e estaduais procurarem a Caixa Econômica, até porque quando nós terminamos de fazer o empenho, nós encaminhamos o projeto para a Caixa Econômica. Eles precisam se dirigir à Caixa Econômica, apresentar os projetos, as licenças pertinentes e dar início à obra. Até porque nós temos um cronograma e pelo nosso cronograma, até maio de 2013, todas essas obras deverão estar prontas para a Copa das Conderações e Copa do Mundo. E hoje a Anatel anunciou a suspensão da venda de novas linhas de celular das empresas Tim, Oi e Claro, em alguns estados. A repórter Patrícia Escarpim acompanhou a coletiva e ao vivo tem as informações. Patrícia, boa noite. Boa noite, Renata. A decisão foi anunciada hoje pelo presidente da Anatel, João Rezende. Com a medida, a operadora Tim deixará de comercializar novas linhas em 19 estados brasileiros, a Oi em 5 estados e a Claro em 3. Essas empresas apresentaram os piores resultados nos quesitos completamento de chamadas, interrupção de chamada e resolução das reclamações. A proibição da comercialização de linhas é referente tanto à voz quanto ao pacote de dados. Estas três operadoras terão um prazo de até 30 dias para apresentar um plano de melhoria da prestação do serviço. As demais operadoras não foram proibidas de comercializar nos estados, mas também deverão apresentar um plano de melhoria. A medida passa a valer a partir das zero horas de segunda-feira e a empresa que descumprir a determinação estará sujeita a pagamento de multa de R$ 200 mil por dia e por cada estado em que for constatado o descumprimento. Amanhã, a Anatel deve receber as empresas de telefonia móvel para combinar o envio das propostas do plano de melhoria. Nós estamos exigindo nessa cautelar que as empresas apresentem um plano de investimentos até um plano de investimentos em 30 dias, que tem que versar principalmente sobre três pontos que nós consideramos crucial. A qualidade da rede, o completamento de chamadas e a diminuição de interrupções do serviço. São esses três pontos, evidentemente, e a resolução do problema dos usuários nos call centers. Eu acho que isso também é uma outra condicionante que nós estamos pedindo e exigindo que as empresas apresentem para que nós, avaliando esses planos, aceitamos ou não os planos e, a partir daí, tomamos a decisão de suspender esse bloqueio no processo de vendas. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho